A geada é uma grande ameaça para a produção do café, pois as baixíssimas temperaturas danificam os tecidos das folhas e a partir de 20 graus negativos, as folhas morrem. Se as temperaturas baixarem mais, danifica os ramos. Se for ainda mais intenso, atinge os caules. Além disso, as geadas impactam as gemas florais, causando estresse e dificultando a florada. E, consequentemente, a produção do ano seguinte. No ano passado, no mês de julho, muitos produtores rurais tiveram prejuízos. Segundo o levantamento da Emater, a área total afetada pelas geadas girou em torno dos 175 mil hectares, o que corresponde a cerca de 20% da área ocupada por cafeicultura na região abrangida pela pesquisa. A estimativa é que quase 10 mil cafeicultores tenham sido atingidos. Para diminuir esse impacto, a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, está desenvolvendo uma pesquisa. O estudo faz experimentos com a aplicação de selênio nas plantas de café. Ao colocar esse nutriente nos experimentos, para poder aumentar o teor nele, na parte comestiva, nos grãos, que as plantas começavam a desenvolver de uma maneira melhor, particularmente quando a gente tinha algumas condições de estresse. Estresse por doença, estresse por falta de água, estresse por temperatura. E aí veio a ideia de a gente trabalhar com isso no café, para poder combater um dos grandes problemas que existem em algumas lavouras de café, que é o estresse por temperatura baixa, ou seja, geadas. A pesquisa tem parceria com uma universidade da Califórnia. Nós fizemos alguns experimentos em locais controlados e depois trouxemos para um ambiente normal. E aí nós estamos procurando entender quais são os genes que respondem para que a gente possa usar esses genes em programas de melhoramentos futuros. Notamos que as plantas que tinham sido tratadas com selênio, elas resistiram muito mais ao estresse de frio. Então essas plantas foram colocadas nessa condição, foi colocada selênio, elas ficaram em determinados dias, algumas morreram completamente, a planta secou com o sintoma que ocorre em geada. Já as plantas que tinham sido submetidas ao tratamento com selênio, a aplicação de selênio na folha, elas ficaram como se não tivesse acontecido a geada. E depois você sai das condições de geada e essas plantas se recuperam de uma maneira rápida. O objetivo é trazer a cultura do café no litoral do Pacífico, onde as temperaturas são bem baixas no inverno. Agora com essa descoberta nossa é que a gente possa trazer uma tecnologia que quando houver essa previsão de temperaturas muito baixas, como as que ocorreram nesse ano passado, os agricultores possam lançar a mão dessa tecnologia, aplicando o selênio, em doses obviamente já estabelecidas bastante baixas, que as plantas vão ser protegidas e essas perdas grandes que houvem nessa última geada, elas possam ser reduzidas ou quem sabe até eliminadas.